e aí e aí e aí me que é me que é família daqui fala o predador de notícias atenção é o predador de notícias mano primeira coisa se inscreva no canal ativa as notificações para que o vídeo comenta porque isso também notícia você não sabia saber a partir de nós então é notícia Ok família a família a nossa campanha para aprendermos a família dos santos para aprender esses marimbondos para tirar o empelhado do poder continua sabe porque aqui é que eu fico pedindo toda hora para você se inscrever no canal ativar as notificações de partilhar e lá blá 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 é porque quanto mais você fazer isso mais chances teremos de aprender a família dos santos mais chance teremos de aprender esses marimbondos que andaram a roubar dinheiro público e mais chance teremos de tirar o empelhado do do poder então faça isso que eu tô pedindo se inscreva ativa as notificações partilha curta nossa página no Facebook bem família aí mais ou menos isso e você que queres anunciar aqui no canal é simples e se você ir na descrição do vídeo tem lá os nossos links é o melhor rede de contatos para parceria divulgação e denúncia então sem mais blá 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 sem mais de longa vamos para o que interessa e a família como vocês estão a ver no título é isto mesmo brasileiros em Angola negam ataques xenofóbicos após crise envolvendo igreja universal do reino de Deus tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MS TV a TV que chega até você a TV que não bajula você maniga e a família como eu disse no início do vídeo você deve ter visto ontem que virei ouvir de novo é isto mesmo brasileiros em Angola negam ataques xenofóbicos após crise desenvolvendo igreja universal do reino de Deus estão a entender agora os brasileiros que vivem em Angola afirmaram que não são vítimas de ataques xenofóbicos devido à crise enfrentada pela igreja universal do reino de Deus no país a embaixada do Brasil em Luanda também negou que brasileiros estejam sendo retirados de Angola por falta de segurança isso é pura mentira tá aí os brasileiros que residem cá no país estão a falar toda a verdade tá a ver é mais ou menos isso família sem mais problema sem mais delonga vamos lá ouvir a matéria completa ok o voo de repatriação que saiu na quinta-feira 16 da capital angolana com destino a São Paulo levando cerca de 250 passageiros nem todos brasileiros nada tem a ver com a crise enfrentada pela igreja universal do reino de Deus no país segundo a embaixada na semana passada brasileiros ligados à universal foram alvos demandados de busca e apreensão cumpridos pela polícia angolana por conta das investigações contra a instituição que pode ser expulsa de Angola pastores acusam a igreja de Idir Macedo de mandar dinheiro para fora do país ilegalmente além de terem apresentado outras denúncias que incluem acusações como a prática de racismo tudo é negado pela IURD que passou a pressionar autoridades brasileiras para que se envolvessem no caso no fim de junho pastoras e as missionários angolanos começaram a ocupar igrejas no país onde a IURD abriu mais de 300 templos desde 1992 ano em que foi criada como instituição sem fins lucrativos em Angola sob o decreto executivo 31B-92 as igrejas de Idir Macedo estão em 24 países africanos por conta da pandemia o espaço aéreo angolano está fechado para voos comerciais desde março só voos de repatriação são autorizados este não foi o primeiro voo de repatriação que saiu de Angola nos últimos meses outros voos devem sair esporadicamente até a normalização do tráfego aéreo ainda sem previsão comunicou a RF e a embaixada do Brasil em Luanda ataques xenófobos brasileiros que moram em Angola tem negado em entrevistas a meios de comunicação angolanos nos últimos dias que estejam sendo alvos de ataques xenófobos nas redes sociais a reação é a mesma contrariando insinuações sobre o início de uma possível crise diplomática entre os dois países a Guiana Carita Celduniu mora em Angola há 19 anos e disse que viu com tristeza reportagens de veículos de comunicação ligados a IURD dando a entender que todos os brasileiros estavam sendo atacados por angolanos quando falam brasileiros estão colocando todos no caso mesmo pacote isso não é verdade desde o ano passado está acontecendo um problema interno com a igreja universal os pastores estão sendo alvos disso então eu me assustei quando vi essa matéria dizendo que os brasileiros eram alvos disso o problema é interno é um caso isolado é um problema com a igreja universal do reino de Deus em Angola destacou carita trabalha como quase terapeuta de relacionamentos em Luanda além de ser escritora reforça ainda que nunca sofreu qualquer tipo de ataque xenófobo e destaca a relação amistosa entre angolanos e brasileiros só tenho gratidão por Angola e da mesma forma eu vejo os angolanos falando que são muito respeitados quando vão ao Brasil contou carta na segunda-feira o embaixador brasileiro em luanda palmolino franco de carvalho neto entregou a carta do presidente jair bolsonaro sobre o caso envolvendo a iurda ao ministro das relações exteriores de angola tete antonio o deputado eduardo bolsonaro usou a própria conta no twitter para divulgar a carta do pai na tentativa de chamar a atenção do presidente de angola joão lourenço o deputado quis marcar o perfil do líder angolano no tweet mas acabou marcando a conta de um joão manuel lourenço que tem 43 seguidores o perfil verdadeiro do presidente de angola tem 68,8 mil seguidores entre eles a embaixada do brasil em luanda o filho do presidente bolsonaro também foi alvo de críticas de brasileiros por defender um problema restrito à universal em entrevista à atp à televisão pública angolana o ministro tete antonio lembrou que apesar dos problemas judiciais envolvendo brasileiros e angolanos as relações entre os dois países são sólidas os incidentes que aconteceram vão ser tratados no seu domínio próprio portanto vamos esperar a justiça foi dentro de uma igreja podia ser a igreja ou a igreja b desta vez é esta igreja que está em questão vamos deixar a crise ser tratada a este nível e os aspectos que são da competência da justiça terão portanto também que ser tratados a este nível disse o ministro ainda ressaltou na tv que os milhares de brasileiros que vivem em angola não precisam se preocupar porque continuarão seguros no país dele os brasileiros em angola assim como os angolanos no brasil sempre se sentiram em casa portanto este é o espírito que deve continuar devem se sentir em casa e que os incidentes de percurso em um dos setores da nossa sociedade não venham em nada mudar a de forma como nós sempre tratamos nossos amigos brasileiros concluiu também de acordo com o governo angolano mais de 19 mil brasileiros no ano passado visitaram angola a maioria para turismo e negócios este ano o número já passa dos quatro mil benza reportagem teve acesso a anúncios de imóveis e a uma lista de bens que teriam sido colocados à venda pela universal o que enforceu os angolanos no ano passado quando mais de 300 pastores apresentaram às autoridades do país as denúncias contra a universal a urd chegou a negar essa acusação a rf e no início do ano uma página na internet chamada propostas e urd foi criada para que os interessados pudessem negociar os imóveis algumas propriedades foram avaliadas em mais de 1 dólar 1 milhão a urd não teve acesso a essa suposta página e listagem por isso não reconhece a mesma tivemos acesso à denúncia caluniosa dos dissidentes por isso da resposta que foi dada e que mantemos informou a instituição por mail os angolanos que ocupam os templos rejeitam o título de rebeldes e dizem querer continuar o trabalho missionário mas sem serem submetidos a regras extremas impostas pela liderança brasileira como a pressão para que pastores se casem porém que se submetam à cirurgia de vasetomia dizem que o salário de um pastor pode dobrar quando ele se casa mas um pastor só cresce na urd se fizer vasetomia não podendo assim ter filhos os denunciantes dizem que é uma forma da universal diminuir seus custos a igreja de idir maceto por sua vez nega a acusação dizendo que apenas dá orientações sobre planejamento familiar o grupo que ocupa as igrejas é liderado pelo bispo angolano valalento luís que chegou a afirmar à imprensa que a ordem angola fatura cerca de US$ 80 milhões por ano porém parte deste dinheiro sai ilegalmente do país seja de carro até á áfrica do sul ou em viagens em grandes grupos de pastoras e suas esposas para o templo de salomão em são paulo perguntada a assessoria de imprensa da universal não informou qual o faturamento anual no país sobre a acusação de evasão de divisas respondeu negamos veementemente e a justiça irá aprovar isso prestação de contas em um grupo no whatsapp chamado apoia sedes regionais uma brasileira dá orientações a esposas de pastores sobre como prestar contas do dinheiro recebido com a venda de livros e vindo dos dízimos pagos pelos fiéis no país africano com 30 milhões de habitantes estima-se que 60% dos angolanos vivam com menos de US$ 2 por dia de acordo com estudos do centro de investigação da universidade católica de angola a prestação de contas é feita pelas esposas dos pastores através de um aplicativo chamado seguniversal a reportagem teve acesso a mensagens trocadas neste grupo do whatsapp a mais recente é do dia 21 de março deste ano ao final de algumas mensagens a brasileira que envia as ordens escreve aí no grito não é opcional pela identificação do número as ordens são mandadas por uma pessoa chamada michelle em uma mensagem no dia 15 de março aparentemente convocando para uma reunião ela lembra que nenhuma esposa deve trazer celular bolsa etc quem acusa a universal de cometer crimes financeiros em angola disse que essa é a principal ordem antes de reuniões convocadas por brasileiros para se tratar de dinheiro trata-se de uma orientação de segurança pois já sofremos em algumas igrejas assaltos e ameaças não há nenhum tipo de ilegalidade mas existem trâmites e procedimentos internos que devem ser seguidos o que estão querendo sugerir é leviano disse a universal a reportagem procurou as autoridades angolanas responsáveis pelas apurações mas o serviço de investigação criminal e a procuradoria geral disseram que tudo corre sob sigilo a instrução de processo crime em angola é secreta o representante da procuradoria apenas lembrou que as buscas feitas pela polícia não visavam pessoas mas objetos informou também que o objetivo da operação de busca e apreensão semana passada foi reunir provas indiciárias sobre os crimes investigados a procuradoria negou que os dissidentes sejam informantes das autoridades lembrando que estes são apenas denunciantes livre no último domingo 12 o bispo valente luís fez uma livre no facebook onde compartilhou fotos de fiéis participando de cultos nos templos ocupados na livre o bispo angolano afirmou que 85 por cento dos pastores estão levantando a bandeira do manifesto dizendo não há vazetomia e outras práticas conduzidas pela liderança brasileira da universal mas consideradas abusivas e ilegais pelos angolanos só que no país há quem diga também que os pastores que ocupam os templos apenas estariam interessados em controlar o dinheiro que a urda recada em angola se fazendo valer da estrutura já criada uma vez que atualmente a legislação angolana dificultou a abertura de novas igrejas em resposta o bispo valente ressaltou que o objetivo deles não é material só estão cansados das ilegalidades cometidas por bispos brasileiros na livre o líder angolano disse ainda não odiar os bispos brasileiros idir macedo e honorilton gonçalves bispo líder da urda em angola bispo gonçalves como honorilton é chamado pelos angolanos também participou esta semana de uma livre com jornalistas da tv record que pertence a idir macedo para falar sobre o assunto ele criticou a postura das autoridades angolanas diante da situação e contou que já prestou depoimento três vezes tentou não passar a imagem de que seria uma crise diplomática entre os dois países destacando que no total são 65 missionários do brasil que estariam se sentindo inseguros em angola onde vivem milhares de brasileiros a embaixada do brasil disse não saber informar se algum deles embarcou no voo de repatriação que saiu de luanda nesta quinta feira bispo gonçalves criticou o serviço de investigação criminal pelas apreensões feitas na semana passada e disse que tenta por meios judiciais desocupar os templos tomados por pastores angolanos ele ainda disse acreditar que há alguém forte por trás dos africanos não é o governo angolano mas existe alguém forte que vem dando como se fosse um cheque em branco para esses rebeldes porque eles agem como se estivessem autorizados gravam tudo fazem ameaças aos membros da igreja dizem nada vai acontecer connosco tem alguém forte dando cobertura a esses invasores disse centenas de milhares de fiéis assistem a essa discussão sobre propriedades altos valores em dinheiro e o direito a ter filhos o que é muito importante para a cultura africana no livro no último domingo o bispo angolano valente luís pediu paz chamou o bispo gonçalves para uma conversa e disse que não quer ficar discutindo através de interlocutores se a obra é de deus bispo gonçalves e bispo macedo deixa deus fazer justiça disse rfi e a família o vídeo de hoje foi esse se você curteu sabe o que fazer se inscreva no canal ativa as notificações partilha o vídeo comenta né porque isso também notícia você não sabia fazer você está a saber partir de nós então é notícia em esteve a tv que chega até você a tv que não vai jular você maniga e